Olá pessoal, eu sou Claudio Mendes, hoje nós vamos falar da bela e potente caminhonete da Nissan, a Titan Warrior. A Titan Warrior foi apresentada no Salão de Detroit em 2017. Por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube, tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal, vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Nissan Titan foi apresentada com motor V8 5.0 turbo diesel Cummins com 395 cv de potência e 55,4 kgfm de torque, entregue a todas as rodas. A Nissan Titan tem um ar robótico, inspirado a aparência de transformer. Isso fica bem evidenciado pelas luzes de LED na dianteira e na traseira. Uma roda de 37 polegadas de liga leve de alumínio, com pneu 18x9,5 kgfm. Foi criada pelo estúdio Nissan Design America, na Califórnia. A Titan é uma picape radical conceito, derivada da Titan XD 2016. Infelizmente, essa picape não chegará ao mercado brasileiro por enquanto. Se você tiver alguma novidade a respeito da Nissan Titan, escreve embaixo nos comentários. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Vá embaixo nos comentários e escreve o que você acha dessa picape da Nissan. Assim que tiver mais novidades sobre essa bela picape, eu estarei fazendo um novo vídeo. Vamos acompanhar todos os detalhes dessa picape. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada. É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada. Inscreva-se em meu canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! Obrigado.